Olá pessoal, nesse minuto com o Noritaki, vou falar sobre os opalescentes ELT. São eles, ELT1, ELT2 e ELT3. Para que servem esses opalescentes? Para aumentar o valor. São opalescentes mais brancos, sendo o ELT3 com maior valor, ELT2 um pouco menos e ELT1 menos ainda. Você pode utilizar em qualquer área da coroa e tem que utilizar aproximadamente 0,5 milímetros. É um opalescente muito interessante para os dias de hoje devido ao clareamento dental. Para os dentes muito brancos, os ELTs são mais do que indicados.